Gente, pra mim é um prazer estar aqui representando, tentando falar um pouco de Wicca. Agradeço muito o convite da ONU, porque, como o Cláudio Ivan e a Eva Noel vão falar daqui a pouco, não é um caminho muito simples de se estar, mas é um caminho de uma verdadeira transformação. Ah, Wicca Craft, né? Eu venho a falar um pouco da Wicca Craft. Por favor, vocês perdoem o meu nervosismo, porque eu não estou tão acostumado com microfones, palcos, essas coisas. A Wicca Craft, ela vem dar o boom, de fato, com o Gerard Gardner, que, a partir de referências dele, como em Alistair Crowley e o próprio Eliphas Levi, que vem trazendo uma transformação aí nos cultos religiosos, ele vem trazer esse novo, essa à luz da informação, uma nova forma de lidar com o conceito de religião mística. Então, ele vem como? Mostrando para a gente que podemos, a partir de cultos e experiências místicas, de práticas da magia cerimonial, fazer com que o nosso espírito se eleve de forma mais ampla. Isso, não é isso? A partir de quê? A partir do contato com a magia primitiva. Qual seria essa magia primitiva? Seria a magia do tratamento com o natural, trazendo a questionamento com a nossa natureza, a natureza do cosmos. E fazendo com que possamos despertar na nossa consciência uma nova forma de tratar os conceitos religiosos. Que, naquele momento, ele surgiu a partir, com os seus questionamentos, a partir de 1920. Só isso, ele causou um lugar, causou um eu furor com as pessoas ali, para que as pessoas... E foi iniciando várias pessoas. Pessoas que se mostravam interessadas na Wicca, ele foi trazendo para o seu culto. E isso iniciando. E daí, foi formando novas pessoas, com novos conceitos, novas informações, até contrárias a ele. Onde? Ele trazia para que as pessoas praticassem a magia cerimonial. E outras pessoas já queriam ir além disso. Que isso ia culminar com o tempo. Onde o sentimento de libertação é a parte primitiva que se torna mais autêntica. Então, se eu tinha o sentimento de libertação ali, para praticar, fazer das minhas práticas, criar meus instrumentos, desenvolver as minhas culturas, a parte das práticas da cerimônia do Wicca tradicional, como ele trava, como ele trata, como ele trata, a parte disso, novas formas iam se propagar para aqueles que o praticavam. Ok? O que é que a gente vê no mundo contemporâneo? Que, a partir da década de 1960, várias pessoas procuraram meios mais primitivos de encontrar com o seu ser. Sejam através de índios da Amazônia, através dos índios mexicanos, através dos índios norte-americanos, buscando aquele contato mais primitivo para tentar elevar o seu ser. Aí, ele nos diz também aqui, como engenheiros de mitos, como engenheiros de mitos, nós temos a capacidade de transformar a nossa vida por uma ação transfiguradora. porque, na Wicca, tem três bases, três bases, que é a base, o elemento pagão, o elemento da bruxaria, e o elemento da feitiçaria. O elemento pagão é aquele elemento das festas sancionais, ou seja, o culto ao sol, que tem as festas dos sabais. Esse é o elemento pagão. O elemento da bruxaria é o elemento da prática, da prática individual, ou seja, a transformação a partir de mim mesmo com o auxílio dos rituais, das cerimônias, dos instrumentos. E a feitiçaria, ela é o elemento da transformação do meio, aquilo que eu faço para que o meio onde eu estou se transforme. Não é isso? Aí, o que é que um dos princípios da Wicca Craft diz? Para a gente ter uma auto-iniciação livresca, ou seja, a partir dos livros, a gente poder nos iniciarmos. O que acontece hoje com algumas partes da Wicca, do mundo, é que se existe uma grande valorização por títulos. E o título, ele é uma transmissão do conhecimento horizontal. É aquele conhecimento que vem de uma pessoa para outra. Mas a verdadeira iniciação, ela é vertical. Ela vem do divino para com você. E isso, a partir daí, mostra-se uma nova prática religiosa que busca referências filosóficas e espirituais surgidas no século XIX. Não é isso? E o que é que faz Gardner lá em 1940? Ele leva à luz toda essa informação. A partir daí, como ele ele é muito transgressor no seu momento lá. Então, isso fez a mídia fez com que a mídia fizesse uma verdadeira farra. Então, vários livros foram lançados, vários documentários foram feitos mostrando aquele lado mais animalesco lá dos rituais. Onde ele diz que faziam vários rituais com pessoas nuas, pessoas peladas para que trouxesse ao mundo um choque cultural mesmo que mostrasse que aquilo não era uma coisa ruim. Como a gente falou aqui que aquela ideia má da bruxaria ela tinha que ser desconstruída de alguma forma. E uma forma de ela desconstruir é chocar as pessoas com rituais de cerimônias que as ordens mais antigas faziam com Eliphas Levy e Alicia Crowley e traziam aquela cerimônia para o público para que todos pudessem ver. Daí é onde vem as convergências. Alguns não queriam fazer rituais pelados, nus. Outros já queriam mas de outra forma. Outros queriam só com um ramo sexual, só com homens. Outros só com mulheres. Um só com homem e mulher. Então essa gama de possibilidades ritualísticas o Gardner nos trouxe para fazer despertar esse conceito pagão aí na nossa vida. com o passar do tempo ali bem próximo de Gardner surgem três vertentes quatro vertentes literárias que são a vertente esotérica onde tem o próprio Gardner baseado nos mandamentos de Alicia Crowley o Hevinger Massey e o Gardner tem um projeto que era o projeto de reconstrução da bruxaria na perspectiva neopagã. que nos traz uma literatura conjunta aos livros de magia cerimonial de Dionne Fortuny e de Alicia Crowley A segunda corrente é a corrente psicológica historiográfica que são basicamente professores universitários iniciados wikianianos que podemos citar a própria que podemos citar a Viviane Crowley e o Ronald Hilton e Felipe Hinsleton onde eles expõem a preocupação da erudição e da fundamentação histórica hoje tinha que ter que era um grupo de pessoas mais intelectualizados que levavam que traziam para os seus covens somente as pessoas que estivessem mais ou menos naquele nível cultural a terceira corrente que foi a utópica romântica aí nesse momento surge a Starhawk ela é o grande nome desse momento que nós já tivemos a oportunidade de tê-la aqui no encontro o encontro já trouxe ela para aqui que foi um dos momentos áureos do encontro da nova consciência que e ela fez ela fez coisas assim impressionantes no encontro teve um momento lá da dança espiral não sei se vocês estavam aqui em 2002 que foi um momento único nós também tivemos a oportunidade de ter a honra de recebê-la junto a nós no nosso coven para para nós naquele momento foi um momento de de expansão da nossa da nossa ideia de bruxaria da nossa ideia de feitiçaria da nossa ideia de vivência pagã porque ali naquele momento nós estávamos iniciando eu sou incandesco de 1998 e em 2002 já estavam morando aqui e ter aquela mulher como também tinha outras bruxas naquele momento aqui a Márcia Frazão a Starhawk a Delight são todos nomes importantes para a literatura wicca e tem e tem também a quarta corrente que é a corrente popular que o grande nome dessa corrente popular é o Scott Cunga que o que é que ele nos traz ele renega praticamente toda forma cerimonial ele diz que a nossa magia a nossa bruxaria a nossa feitiçaria parte das nossas próprias ações então eu posso criar um círculo mágico eu posso fazer um feitiço mágico eu posso fazer a bruxaria mágica só a partir de mim e a partir daí começa uma tendência a bruxaria solitária que são aquelas pessoas que buscam sozinha o seu caminho espiritual a partir de 1960 vem a onda rock and roll que foi uma eu digo aí já é uma opinião mais minha que foi uma grande expressão do deus cornudo até hoje a gente tem esse símbolo como símbolo de rock and roll né que tem a imagem negativa do diabo mas isso aqui não é o diabo mas é um ser de chifres que esse ser de chifres é aquele o que é o deus cornudo o que é o diabo que a igreja colocou na mente das pessoas que seria o diabo de chifres é aquele homem o caçador que junto com as bruxas foi caçar e capturou o seu animal aquele homem ele teria que fazer a dança ritual no final da noite e a dança ritual ela era tida no meio do círculo das bruxas 13 a 20 bruxas e ele teria que dançar com essas bruxas com a cabeça do animal que ele matou é por isso que os inquisitores lá as bruxas faziam os seus rituais no campo numa clareira e os observadores os inquisitores estavam observando aquele movimento antes de atacar e via que existiam mulheres girando em torno de um ser de chifres que era aquele homem caçador que matou aquele bicho e estava fazendo a dança ritual com a cabeça daquele bicho que ele matou na sua cabeça então a imagem que eles viam era como se fosse de um ser animalesco mas não era o próprio homem então a figura do Deus cornudo é a figura do próprio homem com a cabeça do animal que ele matou na sua aí assim o caminho com a morte do Gardner ficou que aí Gardner deu a sustentação criou essa tendência institucional de se criar coven de se criar instituições que representem a bruxaria não é uma coisa que eu particularmente concordo porque eu acredito que a magia a bruxaria é uma coisa que parte de dentro para fora aí mesmo que alguém me inicia na tradição se eu não tiver uma iniciação divina de nada vai adiantar só vai ser só um título mas se eu consigo manifestar a natureza mágica através de mim e através dos outros e através do mundo eu posso me considerar como ser iniciado quando o Gardner morreu ficou uma dúvida de quem o substituiria dentre outros nomes veio a a questão de que seria uma mulher mas não foi uma mulher foi o próprio Alexander Sanders que ele também veio quebrar as questões Gardnerianas que Gardner defendia a cerimônia mesmo de uma forma livre você não tem nenhuma tradição mágica mas você quer começar a ter a tradição mágica você pode entrar e se iniciar dentro dos modos da cerimônia Gardner defendia isso já o Alexander Sanders não ele quebrou isso ele disse não você se você quiser iniciar através dos livros você pode desde que você entre nessa conexão do horizontal com o vertical aí a partir daí veio uns questionamentos e como ele levantou essa questão de que qualquer pessoa poderia se iniciar muitas pessoas não querendo estar dentro do grupo porque até hoje acontece isso existe uma limitação uma limitação de você falar se você é um praticante de bruxaria o nome choca algumas pessoas então você se limita a falar sobre isso limitando você vai ficar em casa você vai fazer em casa sozinho você vai fazer com pessoas afins e muitas vezes não acontece você faz praticamente só então depois de Alexander Sanders começou a surgir várias pessoas vários teóricos vários autores que deram essa perspectiva de prática solitária que podemos citar a própria Marion Green e a Louise Bourne a Louise Bourne ainda viva ainda está aí bem velhinha mas está aí falando de bruxaria e até amaldiçoando algumas pessoas aí de uma forma indireta entendeu mas ela está aí sozinha o elemento pagão subsiste na UICA como sistema cultual de fundo eco-religioso a celebração ponteísta com inspiração não é o pagão né então o pagão é aquilo que eu disse é quando a gente entra dentro de um círculo de um círculo ou de um ciclo de força natural que esses são a gente pode ver nos nossos sabais que são comemorados de acordo com as estações do ano esse é um círculo natural eu sempre digo tem algumas pessoas que discordam de mim mas eu digo que quando a gente está dentro de um círculo natural naturalmente a gente vai receber aquelas energias daquele círculo por quê? no verão a gente tem a primavera que tudo floresce a partir dali vai vai criando as outras estações e cada estação a gente tem uma representatividade em nossa vida no inverno a gente fica mais fechado mais em casa mais acolhido aqui nem tanto porque nossas estações elas não são tão definidas como é na Europa nos Estados Unidos em alguns lugares em alguns países lugares temperados aqui a gente vê mas se você entra dentro você consegue ver no inverno você vai sentir mais frio no outono vai esquentando um pouco e na primavera você vai ter aquela expansão das flores e no verão você vai sentir mais calor então você vai entrar dentro de um ciclo natural e se você entra dentro de um ciclo natural você consegue você naturalmente é como se a deusa nos colocasse no caminho de transformação natural desde que nós estejamos dentro da liturgia dos rituais anualmente anual o elemento da bruxaria é um sistema iniciático de transformação positiva da alma a bruxaria é aquilo que a gente pratica e transfigura o nosso ser que a partir das práticas da bruxaria eu posso mudar para melhor claro que ninguém vai pensar em mudar para pior a gente sempre quer mudar para melhor por isso que diz que é um elemento de transformação positiva da alma o elemento feitiçaria é um elemento mágico de transformação positiva do mundo material ele procura transformar nossa vida medíocre ilimitada segundo as leis cíclicas da transformação da natureza de caráter carisma e sabedoria então hoje trazendo para o hoje mesmo a gente pratica a feitiçaria e a magia dentro de ciclos bem pequenos mesmo até dentro do nosso próprio círculo a gente não tem um 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 fluxo de muitas pessoas são poucas pessoas o mundo atual é muito difícil não é tão fácil a gente reservar um tempo para um deus imagina para uma deusa para algumas pessoas é até impensável hoje uma deusa eu nunca vi falar mas aí quem é a deusa a deusa é você mesmo o deus é você mesmo e existe uma dificuldade até de fazer com que as pessoas se reúnam dentro de uma mesma de um mesmo ideal religioso mágico porque ou as pessoas estão ligadas somente no seu na sua transformação individual ou não tem tempo para se preocupar com a transformação do outro e a transformação ela é prioritariamente individual mas ela é também coletiva a gente pode fazer transformar a partir de mim o outro ou a partir do outro a mim não é assim quando a gente vive em comunidade de bruxos a gente acaba observando o que o outro melhorou nele e o que eu posso melhorar em mim então essa troca essa troca nos faz os seres melhores é quando eu falei no início que a magia ela é um a feitiçaria a bruxaria ela é um caminho de transformação do ser para um melhor ser porque a partir daí a partir das práticas do bem a partir das práticas da transformação para melhorar o ser a gente pode nos tornar um melhor ser entendeu gente eu acho que a minha explanação é basicamente essa entendeu obrigado pela atenção e qualquer coisa a gente está aí no final para respondermos eu só vou dizer alguma coisa aqui para vocês que eu acho muito desse cântico vento turbulento da noite a flux de pan e opan para encerrar agora o tema da noite quero puxar e a salutar a gente porque de